Estou aqui com a Sandra, que é professora de matemática numa escola de Lisboa, e a nossa colega na Khan Academy. Sei que te colocaram recentemente umas questões interessantes. Sim, é verdade. Olha, uma questão que os alunos colocam muitas vezes quando iniciam a álgebra é porquê é que precisamos de letras? Porquê é que não podemos usar apenas números para tudo? Porquê letras? Então, porque temos todos estes X's e Y's e Z's e ABC's. Quando começamos a trabalhar com a álgebra. Sim, exatamente. Isso é interessante. Bem, porque não deixamos as pessoas pensarem nisto durante um segundo? Então, Rogério, como é que tu responderias a esta questão? Porquê é que precisamos de letras em álgebra? Então, porquê letras? Existem algumas razões em que eu pensei. Uma é se tiveres um número desconhecido. Então, se eu fosse escrever X mais 3 é igual a 10, o motivo pelo qual estamos a fazer isto é porque não sabemos o que é o X. É literalmente um número desconhecido. E, portanto, vamos ter de o encontrar de alguma forma. Mas não tinha de ser a letra X. Poderíamos ter literalmente escrito o espaço em branco mais 3 é igual a 10. Ou poderíamos ter escrito o ponto de interrogação mais 3 é igual a 10. Portanto, não tinham que ser letras, mas precisávamos de algum tipo de simbologia. Poderia também ter sido uma cara alegre. Cara alegre mais 3 é igual a 10. Mas até conseguires saber o seu valor, precisas de algum tipo de símbolo que represente o que quer que seja aquele número. Agora podemos resolver esta equação e, depois, saber o que representa aquele símbolo. Mas se soubéssemos isso mais cedo, não seria um número desconhecido. Não seria qualquer coisa que não soubéssemos. Então, esse é um dos motivos por que iria usar letras, onde apenas números, só por si, não seriam úteis. O outro é que, quando estás a escrever relações entre números, então, posso fazer algo como... Posso dizer que sempre que me das um 3, eu dou-te um 4. E posso dizer, se me deres um 5, eu dou-te um 6. E posso continuar assim para sempre. Se me deres um 7,1, eu irei dar-te um 8,1. E poderei continuar com esta lista para sempre. Talvez me possas dar qualquer número e eu posso dizer o que te vou dar. Mas, obviamente, iria ficar sem espaço e sem tempo se os fosse listar a todos. E poderíamos fazer isto de uma forma muito mais elegante se usássemos letras para descrever a relação. Talvez, o que me deres, nós chamamos x. E o que eu te deres, chamamos y. E, então, eu digo, bom, o que quer que me des, eu vou adicionar 1. E é isso o que eu te vou dar. E, então, agora, esta equação, muito simples, pode escrever um número infinito de relações entre eles. Um número infinito de x e y correspondentes. Então, agora, sabemos que qualquer que seja o x que me das, das-me 3, eu adiciono-lhe 1 e vou dar-te um 4. Tu das-me 7,1, eu vou adicionar-lhe 1 e dar-te 8,1. Então, não existe forma mais elegante que pudesse ter usado do que utilizar símbolos. Dito isto, eu não tive que usar x e y. Isto é apenas uma convenção que, de certo modo, vem da história. Podia ter definido o que me das como uma estrela e o que eu te dou como, não sei, como uma cara alegre. E também teria sido uma forma válida para representar isto. Então, as letras são apenas símbolos, nada mais.